Muito bom dia a você Carolina Vilela, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Vitoriosa. Foi aprovada agora há pouco aqui na Câmara Municipal a votação que amplia o repasse para a ONG Casa. Eu estou aqui ao lado da representante da ONG Casa e também do professor Neivaldo, vereador, líder do Executivo na Câmara Municipal. Era uma votação que já vinha se arrastando e hoje, finalmente, ela foi aprovada. É bom ficar claro que para o Executivo, para o Prefeito de Mar Machado, estava clara a necessidade desse repasse. A ONG Casa assumiu crianças do NICA, precisava de uma complementação. No mês passado, o Prefeito de Mar Machado disponibilizou esse complemento através de um projeto que veio para essa casa e naquele momento, na segunda votação, não houve coro. E por isso que o projeto não passou no mês de setembro. E agora, novamente, o projeto volta para casa e nós aprovamos no dia de hoje. E isso vai aumentar, vai ter um complemento no repasse para essa ONG que estava aí precisando. Não tem nada a ver com o orçamento para 2015. É referente ainda a um complemento de 2014. Justamente. É um aditamento em 2014. A lei orçamentária, nós vamos discuti-la no próximo mês e aí sim a ONG Casa já estará com outro cálculo. Helena, esse aditamento, esse aumento no repasse até o final do ano, o que isso representa para vocês? Uma melhora nos nossos atendimentos e acertar todas aquelas dívidas que a gente tinha até agora que ainda não tinha sido feito o repasse. E agora a gente vai poder continuar o atendimento normalmente depois desse adiantamento. Existe até a possibilidade de parar o atendimento a essas crianças justamente por não ter esse recurso. Certamente. O prefeito viu isso e foi lá e votou para nós e nos ajudou. Agradecendo a Helena, agradecendo ao professor Neivaldo. Felizmente, a ONG vai receber essa complementação no repasse e vai poder continuar fazendo o atendimento. Carol?